Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Pessoal, então, seguindo o nosso curso aqui de Windows Explorer, o gerenciador de arquivos do Windows, eu quero mandar lá para o desktop, professor, essa pastinha aqui, trabalho, faculdade e julha, por exemplo. Então, eu dou o botão direito, eu posso copiar ela, eu entro no meu desktop aqui, que é a mesma coisa que eu entrar aqui, vou botar o direito, colar, né, peste, ó. Ele vai copiar e a pastinha trabalhos, faculdade e julha, ok, que é a minha sobrinha, vai aparecer aqui, aqui tem bastante arquivos de vídeo junto, a .move, né, move é um formato de arquivos de vídeo do QuickTime, ele vai aparecer aqui, daqui a pouquinho, aqui, já apareceu aqui, ó, trabalhos, faculdade e julha, então aqui está a pasta. Então, veja que é muito simples, veja como é fácil, pessoal, você copiar arquivos e pastas. Então, basta que você entre no local que você quer, você selecione, você copie, você vá para o destino, destino é onde você quer colar aqueles arquivos, e você dá o botão direito, colar, ou Ctrl V. Ou, no caso do pendrive, botão direito, enviar para pendrive. Então, barbadinha, né, simples, rápido, fácil, é isso aí. Agora, eu preciso que você pratique, tá, pratique para você entender e você, então, ver como é que é fácil fazer isso aí, a mesma coisa se fosse para HD externo, certo, pessoal? Então, é isso aí. Com isso, nós encerramos, então, aqui, só mais uma coisa importante aqui, ó, que é para você pesquisar arquivos, ok? Então, digamos que eu quero pesquisar arquivos, eu vou pesquisar em todo o disco D, eu quero todos os arquivos de som, então, .mp3. Então, basta que eu coloque isso aqui, ó, .mp3. Ele vai pesquisar todos os arquivos, não interessa o nome do arquivo, mas a extensão é .mp3, ou seja, é um arquivo de som, uma música. Eu quero todos os arquivos de vídeo, então, .mp4, que é o mais tradicional hoje em dia, né, Prontinho, ele vai achar lá no meu pendrive, não, eu quero pesquisar no disco C, beleza, então, no disco C, que é meu HD inteiro, .mp4, ó, vai pesquisar em todo o meu HD os arquivos .mp4, certo? Ó, lá no meu, deixa eu pesquisar na pasta C, no disco C mesmo, .mp4. Ó, tá pesquisando, ok? Tá pesquisando, 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 ó, já achou. Ó, .mp4. Ó, vejam que eu disse pra ele que eu quero todos os arquivos que tem .mp4, ok? Então, tudo que tiver .mp4, ele vai achar pra mim aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, então, assim você consegue procurar uma foto que você perdeu, se você lembrar do nome, mais fácil, digamos que eu quero aqui, ó, ó, eu quero procurar, digamos, um arquivo chamado Windows, eu sei que ele começa com win, então, eu coloco win.mp4, ele vai pesquisar todos os arquivos que comecem com o nome win e que tem mp4, tá? Então, é um recurso a mais aqui do Windows Explorer, quando você perdeu algum arquivo e você quer procurar ele. Como é que eu perco algum arquivo, professor? Muito simples, quando tem mais de um usuário aqui no computador, às vezes, sem querer, ele pega, clica, ele copia pra uma outra pasta, ou ele move. O que que é mover? É você clicar e arrastar ele sem querer, ó, para dentro de outra pasta. Às vezes, ele moveu, né, ele não tá mais lá onde ele estava antes, então, acontece bastante isso aí, tá? Outra coisa que é mover, o que que é mover? Por exemplo, eu quero que esse arquivo saia daqui, vou dar um ctrl x, ao invés de ctrl c, eu dou um ctrl x, eu vou mover ele pra outra pasta, vou mover lá pro desktop, ctrl v. Ou seja, ele não está mais aqui, vendo? Ao invés de dar ctrl c, eu tenho um ctrl x. O ctrl x é você tirar ele de um lugar e colocar no outro, tá? Isso é mover, é diferente do copiar, copiar você faz cópias, né? Só que você fazendo muitas cópias, você vai enchendo o arquivo com arquivos duplicados, né? Vai enchendo o HD com arquivos duplicados. E mover, não, você tirou de um lugar e colocou no outro. Certo, pessoal? Então, isso aí, então, o nosso curso de Windows Explorer, principais recursos. Preciso agora que você pratique, ok? Isso aí, então, fique comigo, grande abraço, tchau, tchau.